Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O Jornal de Mato Grosso começa hoje a exibir a retrospectiva 2011. Todos os dias, até o fim do ano, nós vamos mostrar as matérias que foram destaque aqui na TV Cidade Verde, os problemas enfrentados pela população e a solução encontrada pelas autoridades meses depois. No entanto, em muitos casos, você vai ver que não houve providência nenhuma. Hoje, nós vamos começar pelos destaques do mês de janeiro. Um dos assuntos mais comentados do início de 2011 foi o caso do psiquiatra Ubiratã Barbalho, flagrado vendendo atestados médicos falsos para policiais militares. No meio militar, os coronéis me amam. Por quê? A época, o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso instaurou o processo ético-profissional contra o médico e ainda entrou com um pedido de interdição profissional cautelar contra ele. No entanto, o doutor Ubiratã já voltou a exercer a profissão. No momento, estamos trabalhando para vencer a segunda etapa, que é lutar pela absolvição dele. E na cidade, escolhida como uma das subsédios da Copa de 2014, o ano começou mal para o setor turístico. O Jornal de Mato Grosso mostrou que o Centro de Atendimento ao Turista, na Praça Rachid Jaude, estava fechado. Era muito bonito, muito bom assim, mas depois de uns tempos foi, parou, aí ficou desse jeito. Raramente a gente vê bom e vento aqui, geralmente está sempre assim fechado. O CATE não abriu as portas até o mês de março, quando segundo informações da Secretaria de Turismo de Cuiabá, voltou a funcionar de forma precária, o que levou ao fechamento definitivo em setembro, quando vieram novas promessas. O CATE vai começar a funcionar de segunda a segunda, no período integral, e estuda-se a possibilidade de ele funcionar também na parte da noite. Mas nossa equipe passou pelo local duas vezes, em horários e dias alternados, e o cenário encontrado foi este, bem diferente do que foi prometido. Janeiro também foi um mês complicado para as delegacias que trabalham com adolescentes. O contrato dos psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos, que faziam atendimento nesses locais, tinha vencido no final de 2010, e muitos profissionais atuavam sem contrato, à espera de uma solução. Nós ainda vamos manter, em janeiro, os contratos temporários dessas outras áreas. A partir de fevereiro, queremos crer que o secretário curado já tenha feito essa articulação, e as outras secretarias estarão dando a sua parcela de contribuição, fazendo esse ajuste necessário. Felizmente, o problema foi solucionado, e hoje, um psicólogo e uma assistente social, convocados por concurso público e uma orientadora educacional contratada, estão atendendo a grande demanda das delegacias. Neste mesmo período, nós mostramos também as condições precárias das rodovias federais do Estado, e ainda o pequeno percentual de trechos de rodovias duplicadas. Dos quase 3.700 quilômetros de rodovias pavimentadas, apenas 60 quilômetros tinham duas pistas, segundo o Plano Nacional de Viação disponível no site do DENIT. De lá para cá, pouca coisa mudou. Nas rodovias federais do Estado, pequenos trechos foram duplicados este ano, aumentando em apenas 0,15% as estradas com pista dupla. Ou seja, apesar do intenso movimento de veículos pesados, Mato Grosso só tem 1,65% das rodovias duplicadas. Pessoas que já estão com atraso, problemas, estresse e tudo, acabam acarretando o acidente na pista, né? Porque a pista é comum e não dá condições de trabalho. O que é a pista é comum e não dá condições de trabalho. O que é a pista é comum e não dá condições de trabalho. Obrigado.